Pois é moçada, vocês viram né? Estou preparando a torta aqui Estou no passo a passo Vamos ver como é que fica no final Depois eu monto isso aí Vamos lá fora comigo para ver como é que está O templo lá na sacada moçada Dá uma olhadinha para o mar e para a serra Pois é, vamos lá todo mundo Comendo para a sacada, ok? Está vendo o sacada? Está gostoso aí? Está muito gostoso agora Vamos dar uma olhadinha aí Para o mar Muito gostoso! Hoje está um dia bom Você tomar uma cerveja e tomar um sol Pegar um sol Muito bom mesmo, ó O dia está vivendo hoje E volta na cozinha Vamos lá para a receita, né galera? Vamos lá todo mundo Comendo o passo a passo Pois é moçada Alho coroa, está vendo? Um galho, acho que fala galho Não sei, está vendo? Pequenininho, você pica bem pequenininho Isso aqui é a base da torta Vai um Primeiro eu vou puxar Os quatro dentes de alho e uma cebola grande Assim Está vendo? Está vendo? Esse aqui é um alho e um poró Graúdo Graúdo, moçada Olha que bacana Está vendo? E uma cebola grande Tipo Assim Fica Nesse estilo Agora Você puxa ela aqui com os quatro dentes de alho Isso aqui é a base da torta, galera Não importa Não importa Do jeito que você Vem aqui Capa Tua 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 A base da torta, ok? Capa Tua 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 Tá vendo? Isso aqui é para a base da torta, ok? Isso aqui você vai puxar primeiro com a cebola, aí depois vem o alho poró. Vou dar uma salinha aqui com a faca, beleza? Olha, fazemos dois tomates, moçada. Não precisa cortar ele muito pequeno aqui, isso aqui vai derreter depois do... Me chama? Quando estiver fazendo a base do... O conservamento de tudo. Olha que moçada. Já piquei dois tomates aqui, bacana. Então... Aí tem cenoura, tem milho verde, tem evilha e o que mais? Olha aqui, são frescos. Tá bom? Isso aqui é ela para a base da torta. Acho que vai ficar uma tortinha muito gostosa. Moçada, e aqui também vai 300 de palmito. Não precisa cortar muito aqui. Eles são moles, eles mesmo vão quase sumir. Coloca por último, ok? Isso aqui vai por último. E aí... E aí... E aí... E aí... Pois é, moçada. Você viu, né? Tô preparando ela. Pois é, galera. Aí eu vou puxar ela no azeite aqui, ó. Tá vendo? Azeite. Agora... É uma cebola grande, moçada, ó. Agora... Uma cebola grande, moçada, ó. Eu tô puxando aqui a cebola e o ar, filha. E aí... Eu tô puxando aqui a cebola e o ar. E aí... Com a cebola, ó. E aí, a cebola, ó. E aí, esse cebola e o ar. E o ar. E aí, a cebola, ó. Quase bom. Depois, ia entrar com ale porão. Eu vou entrar com ale porão. Agora, antes que a cebola é grande. É uma cebola aqui. E aí... É uma cebola que é... Quase bom que depois ia entrar com ale porão. Agora eu venho com o alho e poró aqui, lembra? Gente, o alho e poró na tocha é muito gostoso. Dá um dourado em tudo aqui, uma murchada legal. Faz um pouquinho de azeite aqui. Isso aqui é a base da tocha. O alho e poró aqui tá quase bom. Dá um perforo, mas aqui é amassado. Aqui o tempero, o seu ovo, se você quiser. Aí eu acrescento aqui dois tomates graúdes com semente toda, moçada. Pode cortar o tamanho de graúdes, o que é importante é que ele vai cozinhar aqui agora, para derretir. Pronto, o tomate já derreteu, tá vendo? Eu contei graúdo, mas já derreteu quase tudo, tá vendo? Não se preocupa com o tamanho de tomate, não tem corta, só isso. Mas tá quase até o final, o final da torta aqui, galera, ele já tem derretido. Agora vem com o frango, moçada. Esse frango aqui foi cozido na panela de pressão até a gente, ó. A gente vê como ficou aqui. Até aqui tem 600 de frango. 600. Um pouco de orégano agora, esse orégano dá um sabor, tempero vai a gosto, ok? Só que agora vai entrando um pouquinho de açafrão. O tempero vai a gosto, ok? Agora vem o cheiro verde. Gente, quando eu vou usar o cheiro verde, o cheiro verde vai muito, vamos passar o... Agora vem cenoura, milho verde, evilha. Você usa o que você quiser com o recheio, ok? Aqui tem 300 de leite, é, leite, é, leite, é, leite, ó. Os bocadinhos aqui agora. O... O palmito vai pro último. Não vai derreter aqui, senão... Gente, tá um perfume aqui, um pouco de sal agora, galera. Um pouquinho de vinagre agora, já foi sal. Tô finalizando aqui, mais um pouquinho de alzeite. Gente, vai ficar muito gostado desse aqui. Agora esperar um pouquinho, dar uma cozinha no legume aqui. E depois, por último, lá o creme de leite, o requeijão e o palmito, moça. Ó, dá um perfume aqui. Agora eu vou finalizar aqui, a base da torta. Ó, dá um pouquinho de alzeite. Vamos lá. Vamos lá. Ó. O creme de leite. O creme de leite. Olha a galerinha Um pouquinho e vai para o outro, ok? E então, perfunde aqui Isso aqui é a base, não precisa da torta, ó E agora vem o palmeque O palmeque tem trezentos aqui também Pois é galerinha, aqui já finalizei aqui já, ok? A base aqui do, que eu vou montar a chama Vou colocar, ah, vou jogar um pouco Vou fazer diferente hoje Vou jogar um pouco de sal grosso no fundo, galera Na base aqui da Um pouquinho mesmo, e um azeite Isso aqui é onde vai a massa Não sei se vai dar certo, vamos ver Isso aí é coisa minha Um pouquinho de orégano aqui em cima Olha que não é tudo de bom também E aqui eu vou vim com a massa, ok? E aqui eu vou vim com a massa, ok? E aqui eu vou vim com a massa Meio difícil colocar a massa Gente, eu estou até ficando craque já Olha, eu vim com a massa aqui, ó E aí E aí Hum, gorda Agora eu vou vim com o recheio aqui em cima, ok? Rechei, gente, não põe nada a mim O recheio aqui na minha vina Olha, tá um perfume isso aqui, tá legal Eu achei que era muito isso, eu tava ali Hmm, mor After a monte E aí 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 Aqui, moçada, você tem que andar aqui por cima, para a outra parte, tá vendo? Você vira aqui. Já finalizei aqui, pincelei o ovo por cima e agora vou jogar um pouquinho de sal grosso aqui por cima também. Isso aqui é a coisa que estou inventando aqui, só para dar um... Olha, olha. Poxa, pouquinho de sal grosso aqui, mas se eu vou levar para o forno agora por uns 40 minutos, vou colocar um pouco. Vou colocar um pouco, aqui sim, acho que estou certo. Olha, olha lá, agora é só assar. Olha lá, e agora é só assar, ok? Aí, moçada, bonita, galerinha bonita, vocês estão vendo, né? O cenário aqui, estou pela cozinha, vim finalizar um projeto. Esse projeto meu foi no sábado, moçada. Comecei no sábado, só que vou finalizar agora. De manhã agora deve ser às 6h40 da manhã. Saí para correr, já estou de volta, estou com fome e sede, não tomei café. Já agora vou finalizar o projeto, moçada. Moçada, cara, espero que goste. Olha a torta de frango que eu fiz. Ficou muito boa, meu filho. Aí guardei um pedaço, pedacinho, olha. Aqueci no micro-ondas, moçada, olha. Está o perfume aqui, está quente aqui. Aqueci no micro-ondas, olha. Moçada, ficou muito gostosa mesmo, olha. Hum! Do jeito que você sabe comer. Está a mão mesmo. Fiz com uma pimentinha agora mesmo, olha. Vai ter pimenta aqui. Fiz essa torta aqui no sábado. Só quando eu tinha finalizado aí. Fiz com uma pimenta rá e pra caramba. Deixa eu ver aqui. Hum! Muito bom! Cara! Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Mas ficou muito boa mesmo, sabe? Pode fazer de jeito que eu fiz. Está tudo certo. Hum! Vou finalizar. Beijão no coração todo mundo. Espero que goste. Estou me atrapalhado. Seis horas da... Não, sete horas da manhã já. Vai lá. Hum! Muah! Mua! Tchau! Tchau!